Bom, o Padbol conheci em 2020 através das redes sociais, conheci através da rede social do Padbol Itália e, depois disso, eu me interessei bastante. Vi que a gente que mora no Brasil, a cultura nossa do futebol é muito forte. Eu comecei a fazer algumas perguntas e queria entender o porquê que o Padbol ainda não existia no Brasil, um país, logicamente, que ama o futebol e tem tudo a ver, o esporte em si, o Padbol, com o futebol, com a bola. E esse foi o início de, vamos falar assim, namoro com o Padbol. E aí, acompanhando os outros países, ex-atletas, jogadores de futebol que também começaram a divulgar sobre o Padbol, achei muito interessante dar essa sequência. e foi aí que uma conversa com um grande amigo e, hoje, meu sócio, Henrique, a gente compartilhou sobre essa possível oportunidade de negócio. Nós dois somos do esporte. Eu, como fui atleta profissional de futebol e ele também, hoje, como esportista, já disputou, vamos falar assim, várias provas de Ironman, triatleta. Então, no nosso sangue corre o esporte. E quando a gente falou sobre o Padbol, compartilhou o vídeo, a gente falou, meu, vamos entrar de cabeça nesse projeto porque a gente acredita muito. E por que não o Brasil, né, a não ser também um propagador do esporte, do Padbol. Então, agora, estamos aqui, conhecendo de fato o Padbol, né, fisicamente, olhando as quadras, olhando a bola, tendo uma sensação totalmente diferente. E estamos muito felizes, eu estou muito feliz, né, são quase dois anos aí estudando para poder concretizar, né, essa nossa parceria entre o Padbol Internacional e o Padbol, né, no Brasil agora. Então, a gente está muito feliz e agora a gente tem aí os projetos, estamos envolvendo, né, grandes, grandes propostas aí para poder levar para os nossos futuros parceiros. Tivemos contato com o Padbol no final de 2020, através do convite de um amigo meu de longa data, o Gabriel, que acabou se tornando nosso sócio, meu sócio, montamos a empresa. E ao ter contato a primeira vez com o Padbol, a gente achou a ideia fantástica pelo esporte ser muito inclusivo. As limitações da quadra, o tamanho da quadra, permite que pessoas não tão em alta performance consigam praticar o esporte. E crianças também podem fazer isso. E isso nos fez enxergar o universo de oportunidades que a gente teria de incluir o esporte dentro do Brasil. Qualidades como crianças, mobilidade, escola, universidades, parques públicos. O Brasil, um país de dimensões continentais, oferece essas possibilidades para a gente. Então, um esporte que nos chamou muita atenção, além da gente estar no país do futebol, a gente teve algumas dúvidas e até porque o esporte ainda não estava lá e vimos isso como uma grande oportunidade de trazer o Padbol para o Brasil. No Brasil, a gente acredita muito no projeto, como a gente está trazendo um esporte que já está se propagando bastante na Europa, no Oriente Médio. A gente acompanha bastante esse crescimento. E no Brasil, a gente acredita também que ele pode tomar uma proporção muito grande em um breve período de tempo. E é isso que a gente aposta. Por ser um país grande, um país do futebol, ser um esporte que não precisa de muita técnica, por isso que ele é inclusivo. Você consegue lidar com o Padbol de acordo com o seu nível. E também a gente sabe que você treinando, praticando, é normal você crescer tecnicamente. E aí, com certeza, no Brasil, irão surgir bastante atletas aí, vamos falar assim, profissionais para poder disputar os campeonatos. Então, isso é um ponto também que a gente acredita bastante. Começar a divulgar o Padbol, começar a criar os torneios, poder participar. Isso aí vai ser uma satisfação muito grande. E aí Gracias E aí Pois